E salve, salve, salve né, todos aí do meu canal aí Nirvana Tag O vídeo de hoje minha galera vai ser pra aquelas pessoas aí né, que tem um aparelho da Xiaomi Esse aparelho aqui eu já uso ele praticamente mais de dois anos né, que é um aparelho da Xiaomi É um aparelho muito bom, né, eu esqueci o modelo desse aparelho, é um Xiaomi A alguma coisa Eu vou tentar deixar aí nos comentários abaixo qual é o modelo dele É um aparelho que a câmera dele é espetacular, né, eu já fiz vídeo mostrando aí no meu canal esse aparelho Já fiz o vídeo que um dia ele tava com problema pra carregar essas paradas, eu troquei por um carregador turbo E o vídeo de hoje eu mostro aí na descrição, é pra vocês que tem esse tipo de aparelho da Xiaomi Isso aí é pra qualquer tipo da Xiaomi que tá tendo a parada de descarregar muito rápido, ok? Então pra vocês que estão tendo esse probleminha, né, eu baixei esse aplicativo Fiz o que prometeu, né, e realmente ele tá agora demorando um pouco mais pra descarregar Aí ele descarregava muito rápido, eu como gosto de usar as redes sociais, Twitter, Face, Whatsapp Gosto de gravar história, ele descarregava muito rápido a bateria, né, e com esse aplicativo não Ele já demora um pouco mais pra descarregar, beleza? Eu não sei se vai dar pra vocês verem aqui a porcentagem da bateria, ó, como vocês podem ver Ó, a bateria tá bem carregada aqui, ó Como vocês podem ver aqui em cima, ó, pera aí, tá vendo? Tá totalmente aqui do ladinho, ó, carregada, tá vendo? Então ele não tá se descarregando tão rápido Daí o que que vocês vão fazer? Vocês vão lá entrar na Play Store De vocês aí Né, deixa eu só clicar aqui assim Pra poder dar o O zoom pra você ver o nome Aqui do aplicativo Você vai baixar esse aplicativo aí na loja, ó Da Play Store, ó Redmi System Mina G, né, Display System, né Não precisa de root Depois que você baixar esse aplicativo Vocês podem ver aqui que agora vai dar pra ver a bateria Tá vendo aqui do lado, ó É porque eu tô gravando à noite Você viu a hora que eu tô gravando, né Isso aqui é pra vários amigos aí que me pediu De, o meu Xiaomi tá descarregando rápido Como você já é um usuário Xiaomi Sabe alguma explicação Então como eu recebi muitas mensagens a respeito disso Lá no meu Face, no meu Insta Eu vim fazer esse vídeo, beleza? Então você vai baixar esse aplicativo aí Na Play Store de vocês, né Desculpe se não tiver o vídeo dando um zoom legal Aí você vai baixar, tá vendo? Depois que você baixar ele Simplesmente você vai clicar Opa Você vai clicar Em abrir Você vai abrir ele aqui, ó Abriu ele A interface dele é essa aí, ó Deixa eu ver aqui se dá o zoom Tá vendo? A interface dele é essa aí, ó Vai vir aqui, ó Isso aqui talvez não venha um de vocês Vai vir remover Essas paradas aqui Vincular, papapá Você só vai clicar nessa aqui, ó Remover app Beleza? Aí você vai clicar nessa parada aí Clicou? Vai abrir a seleção De todos os seus aplicativos Que você tem na sua loja Na sua loja Na sua desinformação Dos seus aplicativos Beleza? Aí você vai descer Aí você vai caçar por esse aplicativo aqui Que eu vou estar mostrando pra vocês, ó Você vai caçar esse aplicativo aqui, ó Pior que ele já até saiu daqui Vamos ver aqui Deixa eu caçar ele aqui Que eu vou mostrar pra vocês Qual é esse aplicativo Você vai caçar esse aplicativo aqui, ó Deixa eu botar aqui no zoom Vem, meu filho Você vai simplesmente Remover esse aplicativo aqui, ó Esse aqui, ó Device, tá vendo? Você vai dizer Você tá vendo que ele tá aqui no meu Já desativado O que é que você vai fazer? O seu vai tá aqui ativado Aí você vai Vai ver esse aplicativo aí Né? Não tá dando foco Agora focou um pouco Tá vendo? É esse aplicativo aí Azulzinho Você vai clicar aqui em desativar O meu aqui já tá desativado Se eu clicar aqui vai ativar Desativou esse aplicativo aí Você vai ver que o desempenho dele Vai ficar melhor Tem que tá escrito aqui, ó Desativado Tá vendo como tá escrito o meu E aí você começa a usar O seu celular de boa, né? Aí vê suas redes sociais e tal E você vai ver que o desempenho dele Vai ser mil vezes melhor Com esse aplicativo, beleza? Baixou ele Que ele é esse aplicativozinho aqui Não ocupa muito espaço Não ocupa Eu ia gravar esse vídeo de dia Pra ficar um pouco melhor Mas é muitos amigos Mandando mensagem, tá vendo? Se quiser pode botar ele numa partezinha Deixar ele aí guardadinho E acabou E aí você vai começar a usar Seu aparelho aí de boa E você vai ver que ele aqui, ó A porcentagem da bateria, ó Tá vendo? Tá 81% Ó, ó lá 81%, tá vendo? Eu já acessei as redes sociais e tudo E agora demora um pouco mais Pra descarregar Beleza? Então você baixa ele aí Espero de coração Que eu consiga ajudar vocês aí Que são usuários, né? Desses aplicativos aí Desse celular aí Que é da Xiaomi, ok? Então espero ter ajudado Forte abraço aí no coração de todos vocês Lembrando de deixar aquele joinha Se eu ajudei algumas pessoas aí Que é usuário da Xiaomi Né? Que tem aquele aparelho Que descarrega muito rápido Pra você não tá viciando ele e tal E é isso aí Forte abraço aí no coração de todos Fiquem todos na paz Quem caiu de paraquedas Se inscreve Me segue lá no meu Instagram Tá tudo linkado aí embaixo As minhas redes sociais E sobre esse aparelho Que eu tô usando aqui Eu vou deixar aí na descrição Deixa eu só ver aqui Qual é esse aparelho Pera aí Tá esse aparelho aqui, minha galera Muita gente que tava Me perguntando, né? É o Xiaomi Mi A2 Ok? Eu pretendo ter outros tipos De aparelho da Xiaomi Porque eu gosto muito Das câmeras do Xiaomi É uma câmera excelente Essa foto aqui Que eu bati minha É com ele É porque tá noite Mas de dia Fica um espetáculo aí Tanto também a noite As fotos da noite Também fica legal Então esse celular aí É o Xiaomi Mi A2 Né? Eu pretendo ter o Xiaomi Redmi 7 Ou 6 Ou 8, né? Pretendo comprar Um Xiaomi mais pra frente Com mais memória Esse aqui é de 64GB Um celular muito show de bola E é isso Ok? Então um forte abraço Tamo junto E até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Obrigado.